Olá, caro devoto do Sagrado Coração de Jesus, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, eu vim aqui para responder duas perguntas que chegaram praticamente no mesmo dia aqui na associação. A primeira delas é a seguinte, existe uma oração para ser rezada com o escudo do coração de Jesus? E a segunda é, qual oração vocês recomendam para se defender do demônio? A resposta de uma pergunta é praticamente um complemento da outra, por isso eu decidi respondê-las hoje. Hoje, afinal, o escudo do coração de Jesus, a oração deste sacramental e a oração exorcista que vou lhe ensinar podem blindar você das forças diabólicas. E a oração exorcista que eu vou lhe ensinar é pouco conhecida, viu? Ela é praticamente rara. Então eu te digo uma coisa, se você se sente inseguro, insegura, quer proteger pessoas queridas e a si mesmo, o que lhe ajudará nisso é o escudo do coração de Jesus e as duas orações que eu vou lhe ensinar no vídeo de hoje. Então, fique até o final. Agora, primeiramente, antes de mais nada, eu vou te dizer uma coisinha simples. Se você ainda não tem o escudo do sagrado coração de Jesus, não perca mais tempo, peça já o seu. Basta ligar no 0800 580 0184 para pedir. Você não pagará nada por esse escudo, é grátis e a ligação também é gratuita. Agora, olha, para quem usa o escudo do sagrado coração de Jesus, existe sim uma oração que deve ser rezada para se proteger do demônio e de qualquer malefício que está ao nosso redor. A verdade é que esse escudo, ele é realmente milagroso, sabe? Porque ele protege contra o demônio, contra todo o mal, contra bandido, contra os perigos, contra doenças. Afinal, ele até ficou conhecido na história por produzir milagres. Eu não sei se você lembra, mas eu até falei no vídeo da semana passada sobre o milagre deste escudo. E vou trazer outros ainda futuramente, viu? Um dos maiores feitos deste escudo foi no ano de 1720, quando ele simplesmente salvou milhares de pessoas da peste bubônica. É, e ele ficou ainda mais conhecido depois que o Papa Pio IX recomendou que se rezasse, carregasse e distribuísse esse escudo. Ou seja, se o Papa Pio IX estivesse aqui agora, ele diria para você carregar o escudo do coração de Jesus sempre com você. Pois é, para se proteger de qualquer ataque do demônio de seus asseclas. Então faz o seguinte, não deixa de ligar aqui na associação. É o 0800-580-0184. Ligue e peça o seu. E eu quero aproveitar para destacar aqui que, apesar dos efeitos protetivos e eficazes, esse escudo, ele não é um amuleto, viu? Ele é um sacramental da igreja. Agora sim, vou começar a responder as perguntas que eu falei lá no início. Então, qual é a oração que seria recomendada para rezar todos os dias para quem tem o escudo do coração de Jesus? Olha, a primeira coisa que você precisa fazer é realmente ter o escudo do coração de Jesus. Porque sem ele, você não está protegido. Basta ligar no 0800-580-0184 para pedir o escudo do coração de Jesus e contar com a poderosa proteção de Nosso Senhor. Lembre-se, a distribuição é grátis. Bom, agora que eu falei do escudo, eu quero lhe falar sobre as duas orações para se defender do demônio. Essa primeira oração, ela é diretamente voltada ao escudo do coração de Jesus. E recomenda-se que se reze com ele em mãos. Então, vamos rezar a oração do escudo do sagrado coração de Jesus. Alto! Alto! O coração de Jesus está comigo. Venha a nós o vosso reino. Agora, a segunda oração é o exorcismo de São Miguel, que ficou registrado e foi ensinado pela igreja no ritual do exorcismo. Uma curiosidade é que existem duas formas desse exorcismo, viu? O primeiro é para os padres e o segundo é para uso privado, ou seja, o católico deve rezar privadamente. E foi o Papa Leão XIII que aprovou essa oração, depois que ele teve uma visão do demônio conquistando o mundo. Então, esta oração chama-se Pequeno Exorcismo de Leão XIII. Foi publicado por sua ordem em 1801. O exorcismo é muito grande, então eu recomendo mais essa parte aqui que eu vou falar agora, que é a oração a São Miguel. Então, vamos rezar. Gloriosíssimo príncipe dos exércitos celestes, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate contra os principados e as potestades contra os chefes deste mundo de trevas, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Vinde em auxílio dos homens que Deus fez a sua imagem e semelhança e resgatou-o por grande preço da tirania do demônio, e é a vós que a Santa Igreja venera como seu guardião e patrono. Vós, a quem o Senhor confiou as almas resgatadas para as introduzir na felicidade celeste. Suplicai, pois, ao Deus da paz, que esmague Satanás sob os nossos pés, a fim de tirar o poder para prejudicar a igreja. Apresentai ao Altíssimo as nossas orações, para que depressa desse um sobre nós as misericórdias do Senhor, e sujeitai a antiga serpente, que não é outro, senão o diabo ou Satanás, para o precipitar encadeado nos abismos, de modo que não possa nunca mais seduzir as nações, assim seja. Olha, eu recomendo muito que você sempre reze essas orações, inclusive com o escudo do coração de Jesus em mãos, para pedir ao coração de Jesus e a São Miguel que lhe protejam das ações diabólicas. E eu trouxe essas orações e ainda insisto para você pedir o escudo, pois a cada dia que passa, parece que as pessoas colocam as ações do demônio como se fossem ficção, sabe? Tem gente que parece esquecer que ele existe, que ele age em nossas vidas e que quer nos levar para o inferno, mas ele existe e é muito real. Eu ainda coloquei na descrição desse vídeo essas orações e recomendo que você reze sempre. Imprima, se for possível, para rezar a qualquer momento, especialmente naqueles lugares que nós sentimos um clima pesado ou quando pensamos que algo pode acontecer, sabe? Me veio na mente agora uma frase do Padre Amort quando ele falava em um livro sobre o papel dos sacerdotes. Ele fala o seguinte, o sinal de predicação é caçar o demônio e curar os enfermos. E aí fica uma dúvida no ar, será que não tem muitas enfermidades hoje em dia que não são curadas porque são influências do demônio? Então, eu queria recomendar como se defender da influência do demônio rezando essas orações e levando sempre o escudo do coração de Jesus com você. Lembre-se que para ganhar o seu, você só precisa ligar na associação pelo 0800 580 0184. A ligação é grátis para todo o Brasil e você não pagará nada por esse escudo. Se coloque sob a proteção do Sagrado Coração de Jesus. Além de te proteger, ele abençoará você. E olha, antes de terminar, eu recomendo também que você repita ao longo dos dias algumas ejaculatórias ao Sagrado Coração de Jesus, como essas aqui. Lembre-se de se inscrever no canal, acionar o sininho, dar um like e compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. E olha, se você viu esse vídeo, tenha certeza, é porque Nosso Senhor te trouxe até aqui. Ele quer você contando com a proteção dele. Então não perca mais tempo, peça o escudo e reze sempre essas orações. Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti